Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um lookbook com 3 looks que são bem do meu estilo Eu decidi fazer esse lookbook porque eu acredito que vocês gostem Então se vocês gostarem, não esqueçam de clicar em gostei e comentar aqui abaixo E se vocês não gostarem, também deixem aqui nos comentários E deem sugestões de vídeos pra eu poder fazer o que vocês gostam, né? Então como eu disse, esses 3 looks são bem do meu estilo E são agora pra essa transição de inverno pra primavera Já que agora tá falando um pouquinho mais calor e o frio tá graças a Deus dando tchau Então agora já dá pra usar short, bermuda e tirar um pouco a calça, né? Porque, enfim... Eu espero muito que vocês gostem desses 3 looks que eu fiz Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal E deixem nos comentários qual foi o seu look preferido, tá bom? Um super beijo e continue assistindo! E aí 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 Tchau, tchau.